Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site. Isadora Pompeu revela com quem não namoraria. A cantora Gospel respondeu a uma caixinha de perguntas e surpreendeu a todos com a resposta. A cantora Gospel Isadora Pompeu abriu uma caixinha de perguntas no Instagram no início da manhã desta terça-feira. E uma das primeiras que ela respondeu foi se namoraria alguém que não é evangélico. A resposta da artista, no entanto, mostrou o quanto Isadora prioriza a fé no relacionamento, embora tenha casado e se separado em menos de três meses. Na íntegra, a caixinha perguntava, você namoraria um homem não sendo crente? Isadora respondeu, não, acho primordial estar com alguém que ame ao Senhor como eu amo, honre-o como eu honro, para que prosperemos juntos. Pode um reino dividido prosperar? Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br. Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima! Tchauzinho e até a próxima!